Oi pessoal, hoje a gente veio mostrar, vou fazer chuchu empanado, alguém já comeu chuchu empanado? Sim. Eu nunca comi. Eu comi, na escola. Ah, sua escola é, show. Vou fazer pra me experimentar. Vou cortar ele, já tá limpinho, já lavei, já tirei o miolo. Vou cortá-lo ao meio pra poder, ó, cortá-lo. Vou cozinhar ele na água temperada. E volto pra mostrar a vocês os temperos que eu vou botar na água. Aí, pessoal, vou temperar a água com o Edu Guedes, um pouquinho de limão pepper e um pouquinho tempero baiano, que eu gosto muito. E sal, né, a água. Ah, vou botar também. Calma aí, deixa eu botar pouco, porque esse aqui é... Ele é apimentadinho. Segura aí que eu vou te dar a colher. Vou botar também, ó, um pedacinho de caldo quinó, pra poder dar um gostinho bem na água, porque depois da água a gente não vai botar mais nada, só temperar o que eu vou empanar. Passa a colher aí dentro aí pra limpar. Isso, menina. Agora bota aqui a colher. Calma aí, vai pingar, aguardando o meu tempero, garota. Vai. Aí, gente, quando eu for empanar direitinho, eu venho mostrando. A aguinha temperadinha, com os temperos que eu falei antes, vou ferver ele, vou deixar ele al dente, não vou deixar ele muito mole, não. Pra poder ficar legalzinho. Como que está? Ai, tomara que eu goste. É a primeira vez que eu vou comer. Uma dica valiosa. Tá sem farinha de rosca em casa? Tem ralador? Rale um pãozinho duro na hora. Você nunca mais vai ficar sem farinha de rosca em casa. E é até mais gostosa. É só você botar um temperinho aqui, um pouquinho de sal e empanar o que você quiser. Pão duro ralado. Prontinho. Agora eu vou escorrer ele. Vou escorrer ele ali dentro da minha saladinha de batata com ovo, que eu vou fazer também. E vou pôr ele pra empanar. Hum, dá pra ser lindo. Ó. Vou mostrar como é que eu vou empanar um. E vou fazer a mesma coisa com todo o resto. Aqui pra empanar, eu tenho farinha de trigo, pão duro ralado e um ovo com uma pitada de sal. Aí eu empano quente mesmo, ó. Poto ele primeiro na farinha de trigo. Bato um pouquinho. Vou pegar com a mão, que é mais fácil. Depois, passo no ovo. Certo? Passo, mergulho bem ele no ovinho. E passo no pão duro. Ó. Bato bem o pãozinho garrafo, que tá com temperinho também o pão. Tá vendo? Ó. Empanadinho. Vou fazer com todo o resto e já volto fritando ele e mostrando o resultado, tá bom? Já botei pra fritar. Baixei um pouco o fogo, porque tava alto. E vou voltar pra mostrar o resultado. Minha saladinha de batata também já está quase pronta. Minha asa tá linda demais. Minha asa está linda. Saladinha de batata. Chuchuzinho empanado. E tá quase pronto, né? Tá não, tá fazendo ainda. Meu arrozinho, delícia. Já já volto pra mostrar o resultado do chuchu. Papazinho pronto. Olha como é que ficou. Deixa eu botar mais na luz, que a minha câmera tá... Ué, a iluminação não vai tá boa. Que delícia. Chuchuzinho empanado. Asinha na airfryer. Tá com pão já? Lindo, tá lindo. Beijo. Um abraço e... Fui. Fui. Fui.